Música Ibitirama recebeu importantes investimentos na área de infraestrutura. O distrito de Santa Marta agora vai contar com internet e telefonia móvel 3G. Foi assinada a ordem de serviço do sistema e deve ser entregue no segundo semestre deste ano. Durante a visita, o governador Renato Casagrande entregou a estrada que liga Santa Marta à Pedra Roxa. Os 11 quilômetros inaugurados fazem parte do programa Caminhos do Campo. O investimento realizado aqui é de 4 milhões de reais. É uma obra importante porque nós estamos na região do Caparaó. É uma região turística linda, talvez das mais lindas do mundo. E uma região que para que se efetive o turismo aqui precisamos de infraestrutura. Infraestrutura nas estradas, então estamos fazendo diversos investimentos nas rodovias aqui, através do programa Caminhos do Campo, que liga um município a outro, um distrito à sua sede, a uma região de pousadas à sede do município. E estamos agora trazendo comunicação. Diversos distritos da região, cada município aqui recebendo telefonia móvel e internet em pelo menos um distrito, no interior dos municípios. Isso vai dando infraestrutura física, infraestrutura virtual, internet, telefonia móvel, para que quem venha para cá se sinta conectado ao mundo, desfrutando de uma beleza aqui ímpar que nós temos aqui nessa região do Espírito Santo.